As Óticas Marilha é um grande sucesso na cidade de Presidente Dutra e aqui do meu lado está o gerente das Óticas que irá falar um pouco e passar detalhes sobre as principais promoções, ofertas e facilidade das Óticas. Maravilha pessoal, olha eu queria até aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês que ainda não nos conhecem, o pessoal das cidades vizinhas, o pessoal daqui de Presidente Dutra, que ainda não nos conhece, que vocês vinham até a nossa loja para poder conferir o que nós estamos falando, porque às vezes vocês podem ver alguns vídeos aí, mas venham para cá para conferir mesmo. Nós estamos com uma mega promoção agora nesse mês de julho, inclusive durante todo esse mês a gente está com uma super promoção em toda a linha de óculos solar da Visio e da Atitude também por um preço muito bacana que cabe realmente no seu bolso. E para você que está aí em casa, que ainda não renovou ou adquiriu seus óculos de grau, eu quero fazer um convite especial para você. Nesta sexta-feira nós estaremos com o médico oftalmologista atendendo durante quase todo o dia e nós estamos facilitando o seu exame de vista por apenas 30 reais. É basicamente um valor simbólico, mas que você é uma consulta completa, você tem direito a retorno, você tem, é feito uma avaliação completa mesmo lá. Então é um valor simbólico de 30 reais e nesta terça-feira aqui nas Óticas Marilha, somente para você que ainda não adquiriu ou não renovou seus óculos de grau. Você pode vir até aqui, agende já o seu exame, nós pegaremos aqui seus dados, informações, encaminharemos você para o médico e você poderá realizar essa avaliação médica, que é o correto, fazer anualmente sua avaliação médica. Então vocês podem estar vindo para cá e conferir o que nós estamos anunciando. Nós temos o menor preço da cidade, eu garanto e afirmo sem medo de errar. E se você quiser conferir o que eu estou falando, vem até a nossa Ótica, confirma realmente aquilo que estou anunciando aqui. Nós temos armações na promoção, armações como essa que eu estou utilizando, por um precinho show de bola, pessoal. Somente 159 reais aqui nas Óticas Marilha, então você precisa vir aqui, nos conhecer e comprovar o que nós estamos anunciando para você. E um detalhe, para você que já consultou, mas que ainda não fez a compra do seu óculos, se você consultou e está com sua receita, você pode vir até as Óticas Marilha aqui, que nós automaticamente lhe daremos um desconto de 100 reais somente por você trazer a sua receita para comprar aqui conosco. 100 reais de desconto você já ganha automaticamente, trazendo a sua receita até a nossa loja. Então é promoção até o fim, só vocês vindo mesmo aqui, pessoal.